Eu acho muito bonito quando um ecossistema de um clube de futebol se acostuma a bregar por títulos. E a gente quando fala de ecossistema, a gente está falando do clube em si, diretoria, comissão técnica, elenco de jogadores, mas a gente fala do entorno do clube, principalmente da torcida. E o Atlético é um desses clubes que nas últimas temporadas no futebol sul-americano se acostumou a brigar por títulos. Acho que a gente pode botar o Defensa e Justiça na Argentina nesse pacote. A gente pode botar o Praplanus, que chegou em final de Libertadores, ganhou sul-americana, chegou em final de sul-americana também. A gente pode botar o Independiente Del Valle e a gente pode botar claramente o Atlético nesse balaio, levando em consideração que o Atlético está num país muito mais difícil do que Equador ou Argentina, que é o futebol brasileiro hoje, o principal futebol do continente sul-americano, pelo menos. Acho que disputa ali com o futebol mexicano, talvez, mas acho que ainda, talvez, o futebol brasileiro seja superior nesse sentido. Então, você tem o gosto por brigar por título, a vontade por brigar por título, e você tem a possibilidade de brigar por título. E nem sempre é possível brigar por títulos, às vezes por fatores externos, às vezes por erros próprios. E não é porque você acerta e começa a brigar por título que você vai conseguir brigar sempre, mas você precisa entender esses erros pra voltar a brigar o mais rápido possível. E, às vezes, o contexto, ele muda muito rapidamente, você tem uma dificuldade pra voltar a esse cenário. O futebol brasileiro tem muito essa questão de ciclo, né? Pô, ah, o time tal tá num ciclo positivo, aí depois ele fica anos sem aparecer. Por exemplo, São Paulo, tricampeão brasileiro, campeão de Libertadores, aí depois anos sem ganhar nada, volta a ser campeão agora. Então, assim, o clube tem que fugir disso independente do contexto brigar por títulos, né? E acho que o Atlético, ele vem conseguindo isso de alguma maneira, apesar do 2023 muito decepcionante. E eu acho que o 2023 também tem uma questão de fazer o clube, o mais rápido possível, voltar a brigar. Nem que seja por uma Copa Sul-Americana, uma competição que o torcedor já tá satisfeito, podemos dizer assim. Mas acho importante pro clube tá ali em cima, tá disputando. Acho que, cara, brigar por qualquer título ensina, brigar por qualquer título dá um gostinho de querer mais pros jogadores. E acho que o Atlético, ele entra na temporada 2024 querendo voltar a brigar por títulos, sabe? Acho que isso, de alguma maneira, tá enraizado no clube, nessa mentalidade vencedora, nessa mentalidade de, cara, ganhei, quero ganhar mais, gostei de ganhar. Só que, pra isso, a gente precisa ter um time condizente, né? E acho que em 2023, em muitos momentos, o torcedor do Atlético olhou pro time e falou Cara, esse time é insuficiente, mas eu vou tentar apresentar uma perspectiva que eu tenho pra vocês De como o Atlético tem um time, sim, pra brigar por títulos, pra alimentar essa mentalidade vencedora, pra alimentar essa posição de protagonista. O Atlético chegou a um momento no futebol brasileiro, que era Palmeiras e Flamengo, clubes financeiramente muito mais capazes. O Atlético melhor e o Atlético vindo logo depois. Então, assim, a gente viu o Fluminense ganhando esse ano, a gente viu o São Paulo ganhando esse ano, a gente viu o Inter chegando longe. O futebol brasileiro, ele é muito plural. Ele tem times com capacidade de brigar, assim, aos montes. O próprio Bahia crescendo agora, o Vasco voltando a ter um investimento condizente com o que sempre teve, principalmente ali na década de 90. Então, acho que o futebol brasileiro tá mais difícil brigar por títulos. O próprio Fortaleza, sabe? Mas, eu vou apresentar esses argumentos pra vocês de como eu acredito que o Atlético tem qualidade, tanto em questão de time, quanto em questão de elenco, quanto em questão de contexto. Beleza? Primeiro de tudo, estrutura. O Atlético, ele é um clube que tem um estádio de Copa do Mundo, tem um dos melhores CTs da América Latina, tem, assim, toda a condição possível de oferecer o melhor pra que o jogador, ele só consiga se concentrar, ele só possa se concentrar em futebol. E eu acho que esse ano, até por ter sido um ano de eleição, um ano de algumas questões internas um pouco mais complexas, o clube, ele tava um pouco mais disperso, até por profissionais que estavam no clube e tinham alguns comportamentos que o clube não tá acostumado. Filipão, Alexandre Matos. Eu acho que o primeiro ponto a levar em consideração que o Atlético tem condição de voltar a brigar por título é que um Atlético que, ao que tudo indica, vai voltar a ter paz. Contrata profissionais que vão prezar pela paz do clube, algo que o Atlético, na maioria das vezes, teve em anos que brigou por título. E não é uma paz absoluta, existem momentos conturbados, mas é também saber lidar com esses momentos conturbados. Então, assim, é um próprio Domi, é um cara sereno, que se dá bem com o grupo, não é um cara que vai, assim, criar atritos internos, como, por exemplo, já teve o Filipão. Então, a gente imagina que a escolha por esse diretor de futebol também vai ser de um perfil um pouco diferente do Alexandre Matos, voltando a um perfil mais pacificador. A própria chegada do Alex Leitão também é, de alguma maneira, pra você ter um cara que consiga organizar o clube e evite que os problemas falem mais alto. Então, acho que essa questão de contexto, de estrutura, de voos fretados, dos jogadores pensando só em jogar em futebol, é algo que o Atlético volta a ter depois de uma temporada conturbada. E acho que isso é um ponto positivo. A gente vai ver conforme a temporada for andando, mas, num primeiro momento, isso é um ponto positivo. Agora a gente vai lá. Goleiro de seleção brasileira. Tá? Goleiro de seleção brasileira. Um dos melhores goleiros do Brasil, um dos melhores goleiros jovens do futebol brasileiro. Ah, teve uma temporada abaixo? Teve muito por causa da lesão. A tendência é que o Bento, que já voltou a desempenhar na reta final da temporada passada, desempenhe mais uma temporada de alto nível. Poucos times no futebol brasileiro têm um goleiro do nível do Bento quando ele está no seu Bento Prime, podemos dizer. Então, acho que isso já é um ponto a se levar em consideração. Acho que todo time que briga por título tem um goleiro de destaque. O próprio Fluminense com o Fábio, que fez uma temporada incrível. O Rafael, no São Paulo. Então, acho que a gente já começa no gol aquela velha história de todo grande time, tem um grande goleiro. Aí, dois argentinos nas laterais, pelo menos num primeiro momento. A gente está falando do Esquivel, garoto prodígio da seleção argentina, convocado para a seleção argentina sub-23, agradando o Leonel Scaloni, atual técnico campeão da Copa do Mundo. Um lateral que chegou, pode jogar de zagueiro, se adaptou muito bem ao contexto do Atlético, em alguns momentos sendo mais construtor, em outros momentos atacando mais espaço. E no outro lado, você tem o Coelho. Ah, mas o Coelho não aponta? Vamos botar ele na lateral? A gente está falando de um dos cinco laterais que mais construiu, mais criou grandes chances nesse campeonato brasileiro. Eu tenho até a lista aqui. Ele só ficou atrás de Fagner, Mike, e basicamente com a mesma quantidade de Pumita e de Plácido. Que o de Plácido, querendo ou não, também brigou pelo título. Então, dois caras que brigaram pelo título, um lateral de Copa do Mundo, que é o Fagner, e, querendo ou não, o Pumita, que também é um lateral de seleção. O Coelho criou 28 grandes chances no campeonato. Ele teve uma das melhores médias de duelos e ganhos quando o assunto é lateral direito também, mostrando uma sustentação defensiva. Pode não ser o lateral dos sonhos, mas acho que entregou nessa posição, chegando a ser, em algum momento do segundo turno, o jogador que mais tinha criado chances de gol no segundo turno. A gente vai para a zaga. Acho que a gente tem uma disputa em uma vaga, que é entre Thiago Heleno, um ídolo do clube, o Kaká, que, querendo ou não, chegou, jogou bem, acho que é um zagueiro de mobilidade, um zagueiro com boa capacidade de posição, marcação agressiva, e a gente tem, querendo ou não, o Pedro Henrique, voltando aí, que também é um zagueiro que desperta interesse de vários clubes do futebol brasileiro. Já chegou a ser, por exemplo, líder de rebatida em uma edição de Libertadores em 2022. E a gente tem também, jogador de seleção, Paraguaia, o jogador que foi líder de desarme de uma Libertadores. A gente não está falando de qualquer cara. E não é que ele chegou na final, ele foi eliminado nas quartas. E mesmo assim foi líder de desarme da Libertadores, que foi o Matheus Gamarra. Então a gente está falando, na nossa defesa, supostamente titular, três jogadores de seleção, Bento, seleção brasileira, Gamarra, seleção Paraguaia, Esquivel, seleção argentina, sub-23. Um cara que fez um segundo turno muito acima da média, que foi o Coelho, e uma disputa entre jogadores que eu acredito que tem um bom nível ali. Aí a gente vai para o meio campo. Nada mais e nada menos que o Fernandinho. Um cara, porra, não precisa fazer apresentações ao Fernandinho. Em condições físicas, para mim, o melhor volante do futebol brasileiro. O cara que tem uma transição ofensiva muito boa, um controle de jogo, dá ritmo à partida, um cara cerebral para caramba. Sabe, assim, ser esse maestro, mesmo construindo um pouquinho mais atrás. E ao lado dele, beleza. O Eric, acho que vem de uma boa temporada, principalmente questões ofensivas, eu traria um camisa 5 de mais sustentação, mas, querendo ou não, a gente está vendo como, por exemplo, clubes como Corinthians e Inter estão fazendo questão de ter o Eric. Mas acho que o que chama mais atenção ali realmente é o Fernandinho na volância. Então a gente está falando de, ó, Bento, Coelho, Esquivel, Gamarra, e vamos botar o Kaká, Eric e Fernandinho? Ou vamos botar o Thiago Heleno, Eric e Fernandinho? Cara, é um time consistente pra caramba. Agora a gente vai pro quarteto ofensivo. Christian, jogador que ia ser convocado pra seleção brasileira sub-23, pra toda essa preparação pro Olimpíada. Eu já tinha recebido a indicação, a carta ali, né, que recebe antes da convocação. Ah, você vai ser convocado. Jogador que tem um dos melhores índices de finalização do campeonato brasileiro. Jogador que super conecta bem a equipe, versátil, que também interessa grandes clubes do futebol brasileiro. O senhor Abel Ferreira ligou falando do Christian. O senhor Fernando Diniz ligou falando do Christian. Um jogador que basicamente participa de todas as fases do jogo. Defende bem, constrói bem, conecta bem a equipe, finaliza bem. Versátil, pode ser segundo volante, pode ser esse terceiro homem, pode jogar aberto, pode ser ala pelo lado esquerdo. A gente tem o jogador do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro que mais criou chances na temporada passada, que é o Vitor Bueno. Um jogador que, assim, todos os jogadores do campeonato, Arrascaeta, Rafael Veiga, Kauli, Hulk, Soares, ninguém criou mais chances do que o Vitor Bueno. A gente tem um dos jogadores que foram disputados por seleção italiana e seleção argentina, que é o caso do Bruno Zapelli, assim como o Matheus Rettag. E um jogador que, pô, chegou em pouquíssimos meses, tem uma série de participações em gol, boa capacidade de passe, boa capacidade de construção, sabe, um camisa 10 de um perfil diferente, extremamente cerebral. Aí, pelo lado, a gente tem, querendo ou não, o Canobio, que é o jogador de Copa do Mundo, e agora chega o Bernardo Romeu Benitti, que também, uma promessa do futebol paraguaio, disputado por, é, River Plate, de raça em esporte. Beleza? Então, a gente tá falando de, 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 uma linha de três, ali atrás do centroavante, que pode ter várias combinações. Pode ter dois jogadores mais agressivos, Canobio e Bernardo Romeu, é, pelos lados, Bueno Zapelli e Christian por dentro. Pode fazer uma trinca com Eric, Fernandinho, Christian, aí você abre Bueno Zapelli por um lado, pra ter um ponta mais construtor, e pode ter um ponta mais agressivo, Bernardo, ou, ou Canobio de um lado. Pode ter Christian de um lado, um ponta mais agressivo do outro, um meia mais cerebral. Então, você pode brincar muito com as possibilidades, mas, todos os jogadores de muita qualidade. E na frente, você tende a ter o Mastriani, artilheiro da Sul-Americana, uma competição que a gente vai disputar, e que a gente vai entrar pra brigar. E o Pablo, que eu duvido, que tenha um atacante reserva no futebol brasileiro, com 35 participações em gols, nas últimas duas temporadas. 20 participações em gols, em 2022. Em 2023. 20 participações em gols, rapaziada. 20 participações em gols, ah, mas no Campeonato Paranaense, que ele fez a maioria, mais ou menos. Foram 9 no Campeonato Brasileiro. Que atacante reserva, tem 9 participações em gols, no Campeonato Brasileiro. E você pode ter o Mastriani, um dos destaques da competição, o cara que mais fez gols, no segundo semestre do futebol brasileiro. Artilheiro da Copa Sul-Americana, um dos grandes destaques da centroavância, no Campeonato Brasileiro. Óbvio que eu tô olhando com uma perspectiva positiva, mas acho que o intuito do vídeo é esse. Cara, o Atlético, ele tem time pra chegar longe numa Copa do Brasil. O Atlético tem time pra brigar por título de Sul-Americana. O Atlético tem time pra fazer um bom campeonato brasileiro. Então, assim, não é do nível de um Palmeiras? Não é do nível de um Flamengo? Não é do nível de um Atlético Mineiro? Pode não ser. Mas eu acho que em campo, contra esses times, é 11 contra 11 e a gente tem toda a condição de superar esses caras. Se o trabalho do treinador for bom, se o clube não estiver em nenhum tipo de crise, talento, capacidade técnica, tem. O Atlético ainda precisa de reforços? Ainda precisa. Principalmente ali na Volância. Eu acho que o Camisa 5 hoje é a nossa maior urgência. Mas, assim, e óbvio a centroavância acreditando que a gente fecha com mais treino. A gente tem time, velho. A gente tem time. É importante deixar isso claro. Importante deixar isso claro. Isso porque eu não falei de Fernando. Isso porque eu não falei de outros jogadores que eu acho que podem ser úteis. Tá ligado? Então, assim, eu começo a olhar pra temporada que vem, principalmente pelos jogadores que estão chegando pro time titular, mais confiantes. E eu acho que estão acontecendo algumas movimentações internas interessantes. A escolha do treinador, eu tenho algum pé atrás, mas eu acho que principalmente pela capacidade de lidar com o grupo é importante. Eu acho que a escolha do Alex Leitão é uma boa escolha. Acho que a saída do Alexandre Matos pode fazer muito sentido. Então, eu acho que o Atlético, ele tá caminhando pra um caminho muito legal. A gente só vai saber conforme a temporada for rolando se vai brigar por título ou não. Isso não tem como prever. Ninguém aqui tem uma bola de cristal. Mas, tem argumentos. Tem jogador. Tem talento. Tem gente competitiva dentro do clube. O que o Atlético pode montar de equipe, ele tá montando. Se reforçar mais, pode ter um time melhor? Pode. Mas, o que a gente tem até agora, eu acho que tem bastante coisa boa. Bastante coisa boa. Valeu, pessoal? Tamo junto é nóis. Tchau.